O governo decidiu manter a imposição da cerca sanitária em cinco municípios e confinamento obrigatório em Dili. O Conselho de Ministros aprovou esta segunda-feira o projeto de resolução que renova a cerca sanitária em Bobonaro, Dili e Cova Lima por mais 14 dias. Já em Balcal e Viqueque, a medida vai manter-se mais 7 dias. O prolongamento em Bobonaro, Dili e Cova Lima justificou-se com o aumento de casos da Covid-19. Também em Dili, o confinamento obrigatório vai continuar durante 14 dias. Até este domingo, Timor-Leste reportou 2.432 casos ativos, mais de 2.000 dos quais detetados em Dili. Nuno Moraes, Alexandre Dos Santos, Zarkateli.